A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Precisamos mantê-los longe de... Temos que proteger isso! Não! Não! Isso procede! Aqui! O que é isso? 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 Eu vou tentar criar um caminho com um guindástico. Eu vou tentar criar um caminho com um guindante. Chega! 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 Vamos queimar, droga! Agora não! Deve ser doido! Droga, de dor! Droga, de dor! Azeite! As pessoas estão fazendo uma peça elétrica! É assim! Droga... Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que esse era o último deles. Eu estou bem. Só me dá um minuto. Você está bem. Você consegue. Credo, eles te pegaram de jeito, hein? Eu só preciso recuperar o fôlego. Esse aqui é forte como um touro. Eu tomo conta agora. Tem uma escolta chegando para ajudar. Você saiu muito bem, a gente. E aí E aí E aí E aí E aí